Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 Online. Tô aqui jogando uma corridinha com os amigos e a Rockstar aprovou 5 corridas acrobáticas. Essa daqui é a primeira delas que eu tô fazendo, que é a preto e amarela. Vamo ver o que a Rockstar andou aprovando dois jogadores. Eita! Bom, pra ela aprovar, a corrida tá jogável, ela deve tá bem direitinha, né? Pelo que eu vi até agora, parece até que foi criado por ela. É, parece que isso aqui não foi criado pelo player não, tá muito bonito. Por que tem uns caras que fazem umas armengação? Não, tem gente até que cria uns negocinho maneiro. Bem trabalhadinho, bem... Ai meu Deus, bem estilo Rockstar. Não roda não o carro. Ah, tá bem direitinha. Opa! Ó a pegadinha no meio, hein? Ainda falei, mas foi muito em cima. Eu não vi não que tinha aquela porta. Nem eu vi. Aqui na frente eu acho que não é nada não, hein? Também tem outra pegadinha aqui na frente, hein? No final do tubo tem outra. Depois do tubo aqui tem que frear. Não passando direto aqui. O hobbit não tem freio, vai passar direto. Não passei não. Bati no meu negócio. Não, meu filho, você não chegou ainda lá nessa parte não. Depois que acabar o tubo aí. E essa corrida aqui é bem... Até que é grandinha. Ai, quero com seu ouvido. Essa corrida aqui até que é grandinha, né? Que é quase oito quilômetros. Ai meu Deus, outro tubo. Ah, eu fico em primeiro lugar a corrida inteira, pra no final fazer merda. É... Isso mesmo. É tão reductoso, hein? Mas meu noivo podia dar uma colher de chá e deixar a mulher passar na frente, né? Ah, meu Deus. Presente. Ai, obrigada. Agora se eu pegar de novo não vou deixar não. Tá brincando. Ai, fiquei... Fiquei agarrado. Ó, não vale roubar aqui não, hein? Faz no circuito direito. Roubar perde a graça. Ah, mas eu vou... Quando eu fazer... Quando eu começar a fazer as corridas lá. Quando eu vou mexer nesse criador. Esses negócios aí do lado aí que os caras inventam de roubar. Eu vou botar uma pegadinha lá. É, esse negócio aí eu acho que tinha que ter um checkpoint lá em cima. Pra pessoa ser obrigada a fazer, né? De ter, tem. Não tem como botar assim. Deveria ter, né? Sim. Mas eu vou... É... Tem... Mas é... Eu vou botar uma pegadinha ali. Porque eu quero tentar ir ali pro lado. Eu vou ficar aqui. É pra esperar. Você vê como é que essa corrida tá fácil? Porque o Albert tá chegando no fim também. Não, a corrida foi bem direitinho. Coitado. A corrida foi bem direitinha. Bem trabalhadinha. Não, mas ele foi essa corrida. Tá, a corrida... Eu... Eu gosto quando as corridas tá assim. Não tá aquela parada muito difícil. Cheio de um pata quadro. Bora, bora. É, bora. É, bora. Ah, é a corrida simples que foi aprovada. Essa é a primeira que nós estamos fazendo. Vou fazer mais as outras, né? Pra colocar aqui. E essas que eu tô fazendo, aprovadas da Rockstar, eu vou fazer no Xbox One, né? Eu vou deixar outras corridas com inscritos lá no PS4. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos! Vem comigo! Tchau, tchau.